Oi pessoal, tudo bem? Hoje é meu penúltimo dia aqui nos Estados Unidos, voltando para casa já, aproveitar para fazer um vídeo legal, né gente? Porque é o seguinte, o Spook ele é uma terapêutica considerada experimental, porque ela não há uma lei, não há uma regulamentação, que aprove ela para ser usada com fins de médicos, com SUS, por exemplo, não há, não há, né? Muitas coisas hoje, muitas terapêuticas hoje já são oficiais, porque elas já estão inclusive até no SUS, né? Mas o Spook não, o Spook não é algo oficial, então a gente diz que é algo experimental ou para fins acadêmicos, né? Para estudo, para desenvolvimento, né? Pensando nisso, né? A gente, estou eu aqui, ajudando, tentando entender as coisas e tentar criar algo legal, né? Um tratamento legal, fazer melhorias, né? Encontrei hoje algo muito bacana, gente, algo muito bacana, tá? Eu estou usando aqui também o meu software novo de gravação, vamos ver se vai dar certo o meu compartilhamento de tela, tá? Vamos lá, deixa eu fazer aqui, share. Oi, eu acho que você deve estar vendo a minha tela agora, beleza, gente, vamos lá, tomar que dê certo. Então, beleza, vamos lá, eu estou aqui com o meu Spook, beleza, e eu vou montar um tratamento, eu vou montar um tratamento e vou ensinar vocês a colocar frequências no meio de outras frequências, para melhorar o tratamento, né? Já que isso aqui é um matemática experimental, né? É algo que a gente está estudando, né? Quando a gente está estudando, a gente também vai criando, né? Vai ajudando a desenvolver. Claro que não é algo totalmente criado por mim, né? Eu vou mostrar para vocês que tem muito estudo, muita gente que já pensou isso aí antes, que já desenvolveu isso antes, e eu venho aqui e tento dar mais uma caprichadinha e gravar esse vídeo para vocês mostrando, tá bom? Então é o seguinte, a primeira coisa que eu quero mostrar, é... quando vai fazer um tratamento aqui no Spook, olha que legal, eu vou aqui no Shell Int, tá bom? Eu vou aqui no modo remoto, vamos supor que eu ia tratar no modo remoto, comissor remoto, eu... e tem aqui uma opção, olha só, a terceira, essa aqui, ó. Ela... se eu traduzir isso aqui, ó, ele está dizendo que teve um fulano aqui, que antigamente ele testou, se eu pegar uma frequência e colocar uma outra com hertz acima, ao mesmo tempo, o resultado melhora. Por exemplo, se eu estou emitindo uma frequência, por exemplo, 20 hertz, isso porque tem duas saídas, né? O alt1 e o alt2. Se eu estou emitindo um tratamento a 20 hertz no alt1, se eu colocar 21 hertz no alt2, o resultado é melhor. Tá. Beleza, né? Eu, né, já tinha lido isso aí, né? Tem muita coisa que eu tenho 100% de certeza, né? Nem a medicina não tem 100% de certeza das coisas, elas acham que os remédios são bons para as coisas e depois o tempo dizem que não é bom, né? Então, ainda mais com o Spook, como é que eu vou ter 100% de certeza? Algumas coisas eu tenho 100% de certeza, porque eu testei e vi funcionando e outras eu vou testando e vou acreditando cada vez um pouco mais e algumas coisas eu refuto, é normal, o meu julgamento, ele existe, né, gente? Ele existe e eu venho aqui e mostro para vocês isso natural, tá bem? Então, sobre isso aqui, eu, assim, não botava muita fé, sabe? Não botava muita fé mais, porque 1 hertz, né? Porque 1 hertz, porque não é uma proporção, né? Porque não é 10% a mais, por exemplo, né? Então, isso aí ficava umas dúvidas na minha cabeça. Beleza. Mas, enfim, eu li, né? Respeito aqui o estudo do cara e tudo, né? E pode ser que mora, eu realmente acredito nisso, se eu ver que realmente funciona, né? Mas, enfim, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu vou casar algumas informações do Spook, olha que legal. Eu não vou usar esse tratamento aqui agora, eu vou usar um Poptão Healing aqui, ó. Olha só, aqui, apertei Healing, tá bom? Curando, modo remoto, aqui é o RD remoto, JW John Wright, tá bom? O João Branco, o cara lá aqui que é dono do Spook, agora lá na China, mas não é chinês, beleza? Vou passar aqui para a aba programas e vou achar um programa. Então, é o seguinte, qual programa que eu vou pegar? Vamos desmarcar tudo? E eu vou achar uma lista. É muito legal ficar estudando essas listas de frequências, né? Então, eu vou escolher essa lista aqui, ó. Eu desmarquei todos aqui nesse menos. Sumiu tudo, olha. E eu vou clicar aqui em ETDFL, beleza? Olha só, agora apareceu aqui todos os programas do ETDFL. Opa, deixa eu ver aqui o que eu tinha escrito. Aqui, agora sim, ó. 3.598 programas. Vamos ver o que é esse ETDFL, ó. Clica aqui nessa derrogação. ETDFL, olha aqui, ó. É uma coleção de programas e pesquisas de bioresonância em clínicas na Alemanha. Gente, os alemães, eles são muito bons em bioresonância. Eles têm aparelhos fantásticos, né? Então, eles fizeram pesquisas usando aparelhos de bioresonância. E eles criaram uma lista de frequências com base nessas pesquisas, né? E você sabe como que são os alemães, né? Eles fazem muito bem feitas as pesquisas. São muito sistemáticos com aquilo que eles fazem, né? Usam material muito bom, né? Tá bem? Então, esse aqui é esse banco de dados que a gente vai pegar aqui, ó. Database, tá bom? E nós vamos escolher aqui um órgão. Vamos pôr aqui, ó. Fígado. Para montar um tratamento para o fígado. Vamos pensar nisso aí, ó. Vou escrever aqui, ó. Liver. E vou clicar na loopinha. Pronto. Pesquisou todos os programas que tem a palavra fígado. Eu vou descer a barrinha TOL. Liver Diseases. Vou achar aqui, ó. Liver Diseases. Doenças do fígado. Tá bom? E vamos carregar esse programinha, ó. Vou clicar no maisinho aqui, ó. Pulou aqui para baixo. Olha que legal. Tá bom? Então, olha só. É um tratamento de 30 minutos. Gente, se no Spook tivesse só esse banco de dados aqui, ó. Já seria fantástico. Mas tem muito mais ainda. Massa, né, gente? E isso aqui, ó. São todos os programas com 30 minutos. Muito prático, né, gente? Isso é coisa alemão, né? Muito prático. 30 minutos é o tempo de um tratamento numa clínica. Vou tratar alguém. Ah, problema do fígado. Põe isso aqui de 30 minutos. É rápido. Tá bom? É igual aqui nos Estados Unidos, gente. Aqui tudo é muito rápido, sabe? Aqui você vai... Uma menina vai pintar uma unha e eles falam assim, ó. Eles nem tiram contigo. Assim, ó. Tá pintado. Eu acho que o Maranhão de Maranhão deve ser parecido com os americanos, né? Porque, ó, botaram 30 minutos, né? Tá bem? Mas vamos deixar as brincadeiras aí. Vamos continuar. Ó, eu marquei aqui. Fim de diseases. Daí tem essa opção aqui, ó. Run. Tá bom? Eu vou marcar essa caixinha. Olha que legal. Aí eu tenho aqui o Alt 1 e o Alt 2. Aqui no Alt 1, eu vou digitar 528 Hz. Isso aqui já é criação do Mr. Rafael. Aqui, ó. Já é criação minha, tá bom? Ah, não. 528 Hz não é minha ainda, né? Porque isso aí são pesquisas. E há programas no Spook que fazem isso. Aqui eles marcam o Run e põem 528 no Alt 1. E no Alt 2, eles põem, normalmente, se não me engano, 7,83. 7,83. Eu acho que é a frequência do planeta Terra, senão não falha a memória. Mas, enfim. O que eu vou fazer? Olha só. Nós vamos fechar a informação lá do começo do vídeo. Quanto que eu vou digitar aqui pra sair no Alt 2? Eu vou explicar melhor. O que é isso, tá? 529. Por quê? Por que que eu fiz isso? 528 e 529. Vários motivos. Primeiro. Aqui em Presets, eu estudei isso aqui, ó. Essa terceira opção aqui, ó. E essa terceira opção me fala que se eu fizer um tratamento, se eu colocar uma frequência e, ao mesmo tempo, emitir outra frequência com apenas 1 Hz a mais, meu tratamento vai ser mais efetivo. Eu vou ter um resultado melhor. Tá bom? Então, guarda essa informação. Então, eu vou vir aqui em Programas. Aqui, o que que ele quer dizer esse Run aqui, ó. Esse Run, cada vez que ele rodar uma frequência, no caso aqui de Lever Disease, rodou 200. Entre o 200 e o 220 daqui, ó, ele pode pôr uma frequência no meio, que eu vou determinar aqui embaixo, no Run. Então, por exemplo, eu posso pôr 528, que ele vai fazer o quê? Vai rodar 200, 528, 220, 528, 680, 528, 2.450, 528, 3.528. Entenderam, né? Muito legal. Porque eu posso pôr uma frequência que é muito benéfica aqui. Porque até aqui eu tô pôr frequências pro fígado, né? Claro que vão beneficiar muita pessoa, né? Mas aqui embaixo eu posso pôr algumas frequências especiais, que são frequências que são fantásticas, que servem pra muita coisa, né? Então, ó, 528 Hertz é uma das frequências mais conhecidas pra quem estuda isso aí de tratamento com frequências, né? Porque é a famosa frequência de regeneração do DNA, que estimula o DNA a se regenerar. Fantástico. Outra frequência, o 529, ele é a frequência que estimula a produção de ocitocina. É esse hormônio fantástico, gente. E quanto mais a gente produz ocitocina, mais a gente vive. Porque ela estimula até a regeneração, há pesquisas que mostram que ela estimula até a regeneração das células do coração, né? Então, é massa estimular o citocino. Famoso por ser o hormônio do amor, né? Quando você toca na pele, você acaba estimulando a produção de ocitocina, né? Então, pense nessas populações que o pessoal nem pega na mão direito, né? Eles têm deficiência, eles morrem mais do coração. Porque o coração não tem tanta regeneração devido à falta de ocitocina. O hormônio do prazer, quando você sente um prazer, você libera a ocitocina, tá bem? Então, o que eu tô fazendo aqui, ó? Eu tô colocando, por meio de um tratamento do físico, rodar 528 horas, que é fantástico, e 529, eles têm 1 hertz de diferença entre um e outro, usando a teoria lá do primeiro rapaz, que a gente conversou, que vai melhorar o tratamento. E ainda tô pegando duas frequências que eu sei que são boas, e que tem entre elas 1 hertz de diferença. Esse 529 aí, gente, pode fazer. Eu já fiz muito. É bom. Você sente a diferença. Então, vamos montar esse tratamento lá. Vamos bem no comecinho agora de novo. Tô aqui na casinha. Vamos lá. Shell Empty. Remote. Vamos por aqui. Filling R. Jota W. Tô aqui em Programas. Eu desmarco tudo. Marco só ETDFL. Escrevo Lever. Clico na lupinha. Vou baixar até Lever Diseases. Aqui, ó. Clico no Mais. Desceu aqui, ó. Lever Diseases. Vou clicar em Run. Vou digitar 528 hertz no Alt 1 e 529 hertz no Alt 2. E aqui eu me pergunto. Por quantos segundos eu quero que essa frequência rode entre uma frequência e outra do programa do Fibular? 30 segundos eu quero. Tá bom? Eu que tô determinando isso aí. Tá bom? Vamos lá. Vamos aqui em Settings. Aqui eu vou ajustar, tá? 10, vou pôr 4 volts. Tá bem? Só tô fazendo uma estimulaçãozinha pro fígado. Gente, eu já vi relatos de pessoas a usar 0,25 volts em alguns tratamentos específicos e funcionou muito bem, tá? Então eu tô pôndo 4 volts aqui, ó. Confiante, tá bom? Que funciona. Não precisa pôr muita potência. Pra funcionar. Tá bom? Vou mudar pra onda quadrada. Tá bem? Aqui no número 1, número 2 continua o inverso. Não precisa mexer mais nada aqui, ó. Vou encontro e vou carregar aqui no meu gerador, olha só. Overrack Generator e aperto aqui no 4. Pronto, pronto, pronto. Olha que legal. Ele carregou aqui um programinha que seria de meia hora, que a gente viu lá, porque são 10 frequências de 30 segundos. Então dá 10 frequências de 30 segundos cada um, que dá meia hora, só que eu coloquei aqui no meio, né? 528 junto com 529, 528 e com 529, 528 com 529, casando as teorias, né? Daí vai ficar um programinha de 35 minutos totalmente viável pra você fazer isso numa clínica. totalmente viável. Você reservou uma hora pra esse paciente e tem 25 minutos de sobra ainda. Tá bom? Massa, né, gente? E olha só que mágico. Agora é só apertar Start. Começou. Olha aqui, ó. Ele tá rodando usando os hertz no Alt 1 e no Alt 2, beleza? Eu teria que esperar até 180 segundos pra ele mudar aqui daquela frequência de 528, 529, né? Então eu vou apertar o Stop, vou vir aqui manualmente, vou aqui no Duel, Duel. Eu tô aprendendo o pronúncio em inglês, gente, tô aprendendo. Duel, é só lembrar de Rafael, Duel, é a duração, né? Eu olhei aqui no cenário pra ver o que é. Duel, permanecer, demorar, residir. Então a minha tradução é duração, tá bom? A duração de cada frequência, 180 segundos. Então eu vou pôr aqui, ó, vou pôr aqui, ó, 170, tá? É só pra ele começar do 170, pra não ter que esperar 3 minutos, tá bom? Ele vai começar do 170 e quando passar 10 segundos ele já vai mudar pra próxima. Só que entre essa mudança pra próxima, ele vai ter duas frequências no meio rodando junto. Vai aparecer aqui na tela pra vocês verem. Vamos lá. Start. Ó, 170, 171. 61, ó, tava dando 291, 292, liver diseases, 177, 178, 179, 80. Opa, mágica. 500, ó, deu alguma coisa errada. 529, 529 tá errado. Era pra ser 528, 529. Então, pra você ver, né? Tudo que você faz, teste. Teste pra ver se tá certo, que às vezes você erra. Aí você volta ali e arruma, tá bom? Essa que é a vantagem de mexer com informática, né, gente? Se você testa, deu errado, eu voltei a arruma. Vamos voltar lá em programas. Aqui que tá o erro, ó, essa run. Eu botei 529, 529. 529. Vamos consertar. 528. Vamos lá, hein. 570, não precisa mexer nada. Contro. Vou carregar de novo. Overwrite Generator. Eu fiz uma mudança. Eu preciso que o software reconheça essa mudança. Então, eu aperto Overwrite Generator e o número 4. Pronto. Pronto. 35 minutos, né? Que é 30 do programa. Vai ter 5 minutinhos no meio dessas duas frequências que eu acabei de arrumar lá. E vou apertar o Start. Opa! Começou do zero. 1 vai demorar até 180. Stop. Muito demorado. Vamos por aqui, ó. 172. Start. 173. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 180. Mudou. Aqui, ó. Mágica. 528. 529. 30 segundos, aqui, ó. Pequen. Sequência. Aqui, ó. No meio. No meio, aqui, ó. No meio. Entre 200 e 220. Durante 30 segundos. 528. Pro DNA. 529. Traocitocina. 1 Hz de diferença. Pegando a teoria que se botar 1 Hz de diferença potencializa o tratamento. Não sei porquê. Tá acabando. 29. 30. Pulou pra segunda. Aí, ó. Aí. Aí. Ele vai ficar agora 220. 3 minutos. E no meio vai ter um 528. 529. Agora eu quero que você faça o teu julgamento. O que você acha disso? Gente. Você viu? Você tem que amarrar as informações. Você não precisa pegar. É claro. Você pode falar. Vou pegar tudo que tem de pronto aí no Spook. Mas não. Você também pode entender as teorias. Entender o que você está fazendo. Pegar aquilo que o pessoal do software. Aquilo do Spook. Todo mundo que está estudando isso aí. Propôs. E colocar no software. E ainda pôr um pouquinho mais. Pegar aquilo que você entendeu. E fazer uma melhoria. Fazer um ajuste. Só que de acordo com a tua experiência. Você deixa aquele negócio ainda melhor. Sabe? Sabe aquele estudante que na faculdade ele aprendeu a fazer assim. Mas depois que ele vira um profissional. Ele faz melhor do que o professor ensinava na faculdade. É isso que eu quero de você. Eu quero que você estude. Vai entendendo. Os entendimentos vão vindo aos poucos. Não tem pressa. Mas vai entendendo uma coisinha por dia. Cada dia é um passo. Mas conforme você vai criando experiência. Você vai pegando aquilo que já é bom. E vai transformando em algo melhor. O que eu quero de você. Não é nada mais. Nada menos. Do que dê o melhor de si. Naquilo que você faz. E se você é um terapeuta. E está trabalhando com um spook. Eu quero que você dê o melhor de você. Nesse serviço aí. Porque é assim que você vai obter os resultados. E os resultados. Eles vão vindo aos poucos mesmo. Os resultados. Não é dos... Você não está no zero e pula para o cem. Não é assim. Em área nenhuma. Se você pega um terapeuta de sucesso. Um médico. Ou qualquer profissional de sucesso. Para chegar onde ele chegou. Ele teve que cumprir etapas. Ele não chegou nos 100% de cara. Ele teve que passar por 5% de resultado. 10% de resultado. Mas ele não desistiu. Continuou. 20% de resultado. E hoje ele está no 99%. Mas antes disso. Veio muito esforço. Tá bom? Então estou falando para você. Ah. Que eu não estou conseguindo ganhar dinheiro. Está com aquela ânsia. Que desespero em ganhar dinheiro. Calma rapaz. Tem tempo para as coisas acontecerem. Pega o que estiver vindo agora. Pega o que estiver vindo. Você está aprendendo também. Está se desenvolvendo. Conforme o tempo vai passando. Você vai se desenvolvendo. As coisas vão melhorando sim. Você vai tendo resultados cada vez melhores. Mas esses resultados melhores. Eles não vêm da noite para o dia. Eles vêm com esse teu esforço. E com essa tua persistência nesse caminho. Gente. Eu já estou com um bom nível aqui. De desenvolvimento do Spooks. Tenho muito mais a aprender. Claro que eu tenho horrores de coisas para aprender. Mas. Mas. Tudo que eu consegui até hoje. Foi porque eu estou persistindo nesse caminho. Há um bom tempo já. Olha aqui gente. 177. 8. 9. 180. Aqui ó. Packing. Packing ó. 528. 529. Por 30 segundos. Ele vai jogar essas duas frequências fantásticas. Que só fazem bem. Tá bom. Daí. Passando os 30 segundos. Que ele vai para os 680 do filho de volta. Massa né gente. Então. Não tenha. Não tenha receios de pôr o melhor de si. E se o teu melhor de si ainda foi ruim perto dos outros. Não tem problema. Porque você está aprendendo. Não é. Lembre-se. O outro. Não se compare muito com o outro que está lá na frente. Porque o outro já. Está nesse caminho mais tempo. Então ele já teve tempo para amadurecer. Ele já teve tempo. Para chegar nos resultados que ele tem hoje. Né. Se os teus resultados. Foram muito menores. Não desista do caminho. Porque é persistindo. E os resultados vão ficando cada vez melhores. Tá bem pessoal. Um abraço para todo mundo aí. Show né. Montar assim um tratamento pensando desse jeito. Vamos ver se tem mais alguma observação aqui. Não tem muita coisa para falar né. Eu falei um pouquinho sobre esse banco de dados aqui. Alumão. Muito bacana. 30 minutos cada frequência. Se o Spook tivesse só isso aqui. Já era. É uma grande coisa. Só que ele tem muito mais. Né. E aqui. A gente ajustou a amplitude da onda. A gente botou 4 volts. Também se fosse no modo contato. Seria bem mais. Né. A gente está treinando aqui o modo remoto. Tá bom. A gente botou uma ondinha quadrada. Onda bem conhecida aí. Né gente. A gente mexeu aqui na guia programas. Alum. 528. E 529. 30 segundos. Agora a gente entende o que é isso aí também. Né. Entendendo o que é isso aí. Tá bom. O que mais. Aqui. No control aqui. A gente carregou e botou para rodar. Né. Se eu botou no modo remoto. Poderia deixar isso aqui rodando. Em looping. Vai ficar em looping. É até eu desligar. Vai ficar rodando. Vai ficar funcionando. Até que eu venha interrompo. O funcionamento. Posso deixar um bom tempo. Né. Porque eu estou. Tratando o fígado. E botando no meio das frequências muito boas. Não tem nada que vá. Gerar muitas. Essas reações. Provavelmente. Tá bem pessoal. Então é isso. Um abraço. Se cuidem. Estudem. E persistam. Até mais. Tchau. 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 Tchau.